Voltando com um certo tempo, o aplicativo aqui seria de acordes, caso seja domine o acorde, está estudando acordes, a primeira opção aqui seria os modelos mais tradicionais de acorde, no menu eu fiz a configuração aqui, para dar todos os tipos de acorde, pode ser o básico, os estendidos ou todos aqui, estendido que tem mais variações, aí no caso aqui pode ser mão direita, mão esquerda, não está digitação, Strait seria tocando corda a corda, solto, voltando lá no menu, o principal aqui seria os acordes sem escrever o nome dele, modelo de Dó, tem Dó 7+, no caso aqui Major é maior, as variações, menor, menor, metade, diminuta, tem várias, tem plataforma estendida, vai até bilhões de formatos aqui, isso num shape só, mas sistema 5 não, no caso estão sustentidos aqui, bemol, mesma coisa, no caso aqui seria ligar essa lupa aqui, tem uma opção que você pode escrever o nome do acorde, aí ele dá várias opções, quem escreveu um sol, é um sol menor, Mzinho, opa, põe o Mzinho tem que dar um espaço aqui, opa, ah, que opção, ou dá colado também, então menor 7, dá várias opções em cima do som menor 7, som menor 7 de in, meio de minuto, diminuto, todas as variações, no caso da lupa, aí tem um formato pelo shape, você pode pull shape, no caso você não domina o nome de acorde, intervalo, aí você tá montando o acorde, você monta o acorde, é, vai montar um modelo aqui, tem um 7+, aí ele faz, você dá um play, pra escutar, no caso aqui ele não finalizou o acorde, pra finalizar tem que apertar as bolinhas fora, né, no caso ele fala que é um 7+, isso frete 1, se for frete 2 vai ser um dó, aí vai subindo, sempre pra finalizar tem que dar o acorde fora, o xzinho fora, né, no caso aqui o retorno, seria pra botar o acorde, sempre é escrita, pra finalizar tem que apertar o xzinho fora, pra finalizar, pra finalizar todas as cordas, que nem, se eu puser um aqui, fica só o sexta, tocando as três cordas, é só o si e mi, só o sexto, então ele quer ter sexto, isso aí, é o cordas, faz tudo de acorde, só quem sabe, tá, ou quer se aprofundar nos estudos, bora lá, então ele quer ter sexto, aí ó, estuvo se aprofundar nos estudos, bora lá, então elas, de fato, só o sexto, ela